...investigadores saíram para cumprir mandados de busca e apreensão em algumas cidades da nossa região, cidades da região oeste e até fora do estado. Qual é a investigação? A investigação é de crime de corrupção em licitações em prefeituras aqui do estado do Paraná. Eu falei na manchete, vocês vão ouvir o delegado falando aqui no Balanço Geral. Uma das licitações é uma licitação de asfalto. E a empresa que ganhou para fazer o asfalto na licitação é um disque-chope. Aí você vai me perguntar, mas salsicha? A empresa é disque-chope, mas também faz asfalto. Isso aí eu estou achando que é tirar na cara do povo, não é não? Hã? Isso não é tirar na cara do povo, não? Que paga os seus impostos certinhos. Inclusive, um dos investigados é o prefeito afastado de Umuarama. Essa investigação não é negócio da saúde, não, que estão investigando lá, não. Essa já é uma outra investigação. Vamos ver aí, depois eu quero saber o seu comentário no nosso YouTube ou no Zap Zap. Para a Polícia Federal, eram os prefeitos que se reuniam com empresas para fraudar o processo competitivo de licitações e contratações do setor de obras dos municípios. Foram cumpridos 28 mandados judiciais em seis cidades. Umuarama, Boa Vista da Aparecida, Perobal, Três Barras, Santa Helena e Guaíra. Além de um outro no estado do Pará, na cidade de Uruará, que estão sendo investigados por corrupção. Ao todo, foram 120 policiais federais que participaram da ação que foi batizada de Jaborandi. Uma referência à primeira obra realizada com dinheiro público. Obra essa que a PF passou a investigar já por suspeitas de desvios. Ao longo das investigações, de acordo com a Polícia Federal, foi possível revelar ao menos duas organizações criminosas bem organizadas e com atuações bem definidas. Com a coordenação dos prefeitos, que estariam se reunindo para direcionar licitações a empresários integrantes do grupo. Além de superfaturar seus valores e, posteriormente, dividi-los entre os agentes públicos e empresários que participavam do esquema criminoso. Os prefeitos de Boa Vista da Aparecida e o Uarama já estão afastados. As investigações se iniciaram aproximadamente um ano e, ao longo desse período, as equipes se depararam com fortes indícios de crime em pelo menos cinco licitações que ocorreram nesses municípios. Trata-se, em verdade, de dois grupos criminosos envolvendo empreiteiros, agentes públicos e políticos da região que se uniam com o intuito de direcionar as licitações, utilizar quantitativos a menor do que o previsto no contrato e, ao final, pulverizar os valores obtidos de forma elícita entre os seus integrantes. Em uma das licitações, por exemplo, o objeto licitatório era uma pavimentação urbana e um dos concorrentes, uma das empresas concorrentes, era um disque-chope da região. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem mesmo a terceira operação deflagrada contra o prefeito de Uarama, Celso Poçobon, que, inclusive, está afastado. O primeiro caso foi relacionado a agosto do ano passado, aonde se apurava desvios de R$ 19 milhões do Fundo da Saúde, que recebeu verbas da Covid. Logo depois, uma outra investigação a respeito de um cheque, que foi repassado de uma instituição filantrópica da saúde para uma possível compra de um apartamento do prefeito. Agora, essa nova investigação da Polícia Federal apura descobrir se dinheiro foi desviado da área das obras, além também dos municípios já mencionados. O presidente da Casa de Leis de Uarama confirma os três procedimentos abertos, mas nenhum ainda foi finalizado. Todos investigam desvios de dinheiro público. Nós, como vereadores, eu como presidente da Câmara, nós estamos fazendo o que é de dever nosso, né? representar a nossa população, ouvir a população e jamais comungar com situações como essa, né? No momento desses, como nós vivemos aí, que nós passamos, pessoas perdendo vidas e os nossos gestores, possivelmente, a gente não pode aprovar nada ainda, que está sob investigação, mas possivelmente um desvio de dinheiro da saúde, onde muitas pessoas perderam suas vidas, né? Nós não podemos afetar isso, jamais. E na residência do prefeito Celso Poçobon. O prefeito de Uarama está afastado por causa de uma outra investigação e agora, hoje, recebeu a visita da Polícia Federal em casa, também na Prefeitura e em outros pontos lá de Uarama. Eu quero saber a sua opinião. A opinião sua, você que está me acompanhando aqui no Balanço Geral Maringá, responda pra mim no YouTube do Balanço Geral. Vou pedir pra você responder lá no YouTube, porque lá tem como você responder um pouco maior aí o que você pensa. De tudo isso, cidades da nossa região, são duas cidades aqui da nossa região, região de Uarama, Uarama e mais uma outra cidade. Tem cidades da região oeste e, lamentavelmente, é o nosso dinheiro, é o dinheiro público. Agora, não, eu vou pegar a fala do delegado de novo, pra vocês ouvirem o que o delegado da Polícia Federal falou. Porque se eu falasse, sim, falasse, ah, o Salsicha tá falando besteira na televisão. Como é que uma empresa de chope vai participar de uma licitação de pavimentação asfáltica? Oh, meu Deus, vem. Coloca o delegado aqui.